E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine. Vamos lá. Mas, porém, antes de ir pra estação de água, eu... O nosso personagem é da polícia, não é? Será que se eu vim na delegacia de polícia com ele no grupo, muda alguma coisa? Não, não tem como. Não tem como fazer nada. Vamos lá. Vamos ir direto na estação de tratamento pra escapulir daqui. Eu não comprei nenhum item. Porque não tinha como. Então a gente tá indo só com o que a gente pega. Tem um elevador na frente que vai nos levar para o subporão. Já esteve aqui antes? Há muito tempo atrás. Subporão. Nossa carona vai chegar a qualquer minuto. Ah lá. Aí, tá aí. Todo mundo entra. Um submarino. Caramba. Caralho. Quem pensaria que tal lugar embaixo d'água existia? Impressionante sim, mas eu imaginei que levasse... Mas eu imagino que leve muito mais pra manter uma base dessa funcionando. Isso tá certo. O consumo de energia tá fora do padrão. Ainda mais... Tem uma barreira de força próxima. Ela mantém os peixes grandões... Impede os peixes grandões de destruírem as coisas aqui. De qualquer maneira, o líder da Ástria deve estar logo à frente na sala de comando. Eu imagino que vocês vão ter muito a discutir. Caralho. Chegamos na base da Ástria. Embaixo da cidade. Bem-vindo ao Leviatã. A Arete está esperando você. Por favor, vá para o centro de comando. Nenhuma anomalia detectada. Nós temos padrões muito estáveis. Nível de poluição em níveis aceitáveis. Eu tenho que olhar essas leituras. Igual um falcão, a gente pode ficar com problemas. Você tem que bater aqui repetidamente se quiser resultados. Ô, louco. Eles não estão equipados para uma luta direta. Se a agência encontrar o Leviatã, fodeu. Taman é o segundo em comando. Vamos falar com essa tal Arete, que é a líder deles. É ela ali na frente? Eu não vou estar lendo todos os diálogos. Opa, peraí. Ih, caralho. Peraí. Entregar... Eu vou entregar, vai. Caramba! Eu posso... A minha bolsa pode ter mais itens agora. Interessante. Sunglasses, Aegis. Vamos pegar Poison Mist. Caramba, doido. Ele deu um upgrade nos meus itens. Aqui eles desenvolvem armas para a Ástria. Caramba, falar com os NPCs é bom, então. Beleza. Vamos ir para o outro lado. Ou a gente fala com o pessoal aqui. Uhum, eles analisam relatórios de vários lugares. Uhum, eles analisam relatórios de vários lugares. Eu vi você no festival. Não acredito que você derrotou o Mecha a pé. Caramba, ó. Cadê o nosso parça? Cadê o Dave? Ah, lutar por justiça. Ah, nunca... O cara tá dormindo. Alguns pacientes acham que o meu tamanho é intimidador. Eu gosto. Ah, o robô. Aham. Ok. Parece que... Parece que essa é uma base bem... Bem poderosa, hein. Tem médico a porra toda. Ah lá, a Tian tá ali em cima. Vamos dar uma olhada nas portas aqui. Não abre. Antes de falar com os aliados ali. Esse cachorro aqui, maluco. Quem é o bom robô cachorro, hein? Quem é o cachorro bom? Hum, aqui é uma sala de armas. Eu me juntei à Astria porque meu amigo pensou... Que eu era um imp. O que que é o... Quem é o imp agora? Só não diga pra eles que eu sou o único... Só não diga pra eles que eu sou apenas o cozinheiro aqui. Que eu nunca pilotei nenhum mecha de combate. Meu Deus do céu. Ok. O caralho que a gente vai roubar. Uma espada. Vamos ver o que que tem pra comprar aqui. Solid Shot. Brass Knuckles. Rapaz, tem muita coisa. Brass Knuckles. Fancy Cut. Aquabasher eu já peguei lá atrás. Compre equipa. Compre equipa. Eu não sei se eu já tenho esse Love Pad. Ah, já tenho. O que eu deveria comprar um Brass Knuckles? Acho que eu vou equipar no Sul, vai. Ou já comprei? Deixa eu ver. Aquabasher. Solid Shot. Já equipei, já. Tecnomage. Isso aqui a gente já tem. Isso aqui infringe Steel no robô. Dá mais dano em robô. Rebelde. Molotov. Caramba, isso aqui é legal. Compra. Tecnomage eu vou deixar no outro cara lá do hack, né? Caramba, custa caro as coisas aqui, galera. Esse Beast eu vou deixar nela. Molotov. Ou eu deixo em mim? Eu posso deixar em mim, né? Deixa eu pensar. Beast é bom pra... Dar mais dano. Deixa eu ver o que eu tenho que dar mais... Eu vou usar o Steel. Que mata robô. Vou usar nela. No primo dela, o Finn... Ele tem Hackitude. Ele tem 50-50. Não acho que é uma boa. Acho que Rebelde seria bom. Molotov. Não, Rebelde seria bom pra outra. Pra Lauren. Não, pra Lauren é melhor a música. Deixa as músicas dela. O Finn agora é o Rebelde. Vamos lá. Vamos direto falar com a Líder. Ei, a mulher do começo. Ei, a mulher do começo. Ei, a mulher do começo. É a mulher do começo lá. Meu nome é Arete. Eu sou a Líder da Ástria. Bem-vindo ao Leviatã. A joia da coroa da nossa operação. Acredito que você já encontrou esses dois aqui. Chan, Dave. Alissa, você conseguiu? Desculpa eu ter sido pego pela API. Você nunca teria sido pego se você não tivesse... No sua cara, no tablet. Normalmente o tablet é o que me impede de ser pego. Eu não sabia que eles tinham agentes fora da... Espiões ali por perto. Você nunca sabe contra o que está lutando. É melhor cuidar da sua visão periférica. Adivinha quem está aqui falando no diabo? Chegou o Líder Sul. O que está fazendo aqui? Depois que a gente se separou, eu chequei com alguns dos meus velhos amigos em Guerrena. E pedi uns favores. E um deles me... Um deles me entregou... Para a API. O diabo... Ele está fora da lista do Natal. Eu posso dizer isso. Eu pensei que eu ia... Eu pensei que eu ia morrer, mas... Apareceu a Ástria do nada e me salvou o meu bacon. E salvou a minha vida. Você é muito gentil. Você já tinha... Você já tinha derrubado alguns guardas quando chegamos. De qualquer maneira... Não foi completamente ruim. Eu encontrei esse novo escudo com um dos caras da API. E fiquei com ele. Eu não sei como opera, mas... Se você tiver talento... Se você sempre for talentoso, como na agência, você... Não entendi. Você sempre foi a talentosa da agência. Você vai descobrir. Ganhou o escudo da heroína. Esse escudo experimental permite a Alyssa performar técnicas únicas. Com outros personagens da party. Habilidades de união que gastam todo o ponto da Alyssa... De estilo da Alyssa e do aliado. Do parceiro. Mas... Eles são ataques muito poderosos. Perdoe-me, chefe. Temos um código 435. Alguma coisa errada? Para nos proteger dos habitantes do abismo... Nós construímos uma parede fora da base. Estamos detectando uma atividade diferente embaixo da água. Fora da parede. Pode ser nada, mas... Pode ser uma vulnerabilidade em nossas defesas. Nós tipicamente performamos uma checagem manual na muralha... Na parede dessas situações. Eu sei que vocês já chegaram, mas Lauren poderia... Eu estou dentro. Procedimento padrão. Procedimento padrão. Entendo. Isso vai ser rápido. Hum, eu posso ir também. É claro. Sabe, eu tenho ficado escondido todo esse tempo. Eu só estou dizendo... Ah, Su, está se sentindo solitário. Vem com a gente. Bom, se você insiste. Quanto mais, melhor. Agora para... Ih, eles foram para a missão. Agora para os negócios. Chan me falou de toda a situação antes de vocês chegarem. Deixe-me dizer o que eu sei. O objeto Lumina que você adquiriu em Romul... Foi desenvolvido durante a Grande Guerra como uma arma. Depois de tudo... Que tipo de inimigo consegue lutar quando... Sua própria alma está forçando eles a se render. Graças a isso, um dos nossos... Pesquisa... Um dos nossos trabalhos de pesquisa no aparelho... Ficou horrificado pelas... Horrorizado com as aplicações da pesquisa. Poucos pesquisadores... Poucos bravos pesquisadores sabotaram o laboratório para parar o uso do aparelho. Você viu os resultados. Como você sabe de tudo isso? Você vai descobrir que eu sou muito bem informada. O que me traz o próximo ponto da conversa. Logo depois de eu ter mandado um grupo recuperar o aparelho... Eu fui contatada pelo... Por um conhecido... Sabe quem é ele? The Connoisseur. O que seria isso? Ah, eu sei. Enzo, o Connoisseur. O nulupiano mais rico de Romulo. Ele tem todo tipo de tecnologia experimental e artefatos raros. O mesmo. Ele sabia sobre nossa missão de recuperar o... O artefato, mas... Não sabia que tínhamos falhado. Ele diz que tem um contra-artefato... De um dos cientistas que foi responsável. Ele pode ser confiável? Talvez, mas... Mas você não precisa ser o homem mais rico do planeta... Para ser legal. Ainda assim... Vale a pena checar. Obrigado pela informação. Eu vou fazer os preparamentos... Os preparamentos necessários. Preparamentos está errado, né? Eu vou fazer as preparações necessárias para se encontrar com ele. Enquanto isso, fique livre para explorar o Leviathan. Eu preparei um quarto para você ficar. Caso você queira. Devemos checar as lojas. A Astria não está brincando. Eles têm todo tipo de coisa. A gente já checou as lojas. Aquabasher. Shockpad. Deixa eu ver aqui. Tecnomage. Tecnomage vai ficar. Não vou trocar, não. Alguns desses aqui eu simplesmente não posso vender. Por causa das habilidades. Elas são muito boas. Será que eu deveria... Comprar um Shockpad novo para ele? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Lovepad aumenta a chance de dar charme. Olha. Eu acho que eu vou comprar, vai. Só não vou equipar. Bom, já comprei tudo o que eu queria aqui. Não tem nada para fazer. Essa mulher é desconfiada da arete. Essa daqui. Eu já explorei tudo aqui. Não tem mais o que ser explorado nesse lugar aqui. Acho que eu vou só dormir, então. Deixa eu ver. Ah, tem uns NPCs lá em cima que eu não falei, né? Essa nova base é muito mais legal, blá, 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 do que a antiga. Eu amo viver embaixo do mar. É tão legal aqui. Não olha no meu... O quê? Não olha para a tela do meu computador. De vez em quando eu me imagino o que aconteceria comigo se eu não tivesse me juntado à Ástria. Beleza. Tem um pessoal aqui que gosta de trabalhar aqui. Tem um pessoal que está aqui porque não é idiota. Tem gente que não confia em mim. Beleza. Acho que eu vou só dormir, então, com o personagem. Eu já... Explorei tudo que tinha que explorar. Vamos lá. Vamos tomar um break. Que dia, louco? Eu estou... Eu estou morto. Hora de dormir. Eu vou ficar acordado a mais um pouco para checar as notícias. Ver se tem alguma coisa da API. Vai lá. Boa noite. Ah lá. Terroristas atacam o Festival da Liberdade. A batalha resulta num dano colateral pesado. Eita. A lista de seleção. Agente da API é responsável por invadir a torre Skybreaker. Confirmada morta. Caramba. Me mataram. Me mataram. Mataram a Alyssa. Mais tarde à noite. Acorda, todo mundo. O quê? Por quê? O alarme está tocando. A base está sobre ataque? Deve ser. Vamos. Caramba, doido. Eles mataram a Alyssa. O que? Agentes da API, essa porra? Toma dano de água, cuzão. Ahn... Vou matar esse cara, doido. Ahn... Ah lá. O médico cura os amiguinhos, eu sabia. Dano de água em geral. Ahn... Zap. Não atordoou. Ahn... Cover fire. Não deu desarme. Tem umas habilidades que simplesmente não funcionam, né? Ahn... Eu vou me curar. Zap. Eeeh... Cheio de robôs. Fraco contra água. Ahn... Toma. Ahn... Eu vou esconder a Alyssa. Água. Caramba! 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 O robô se explodiu. Tem mais inimigo vindo. Vou ter que matar o mago, né? Ah, eu posso usar charme no robô. Vamos lá. Não funciona. Que merda. Matei o médico. Ahn... System crash. Causou rust no desgraçado. Ahn... Maluca! Muito dano em área. Ahn... 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 É muito forte esse bicho, cara. Poção. Água. Tomou um dano fodido, né, otalha? Atira normal. Atira normal, zap. Morreu. Caraca! Quase que eu fui embora aqui. Eu devia ter... Eu devia saber que você estaria aqui. Ah lá, Echo. A hora, a hora, se não é aquele pequeno traidor. Você não entende. Diretor Steel não pode ser confiável. Poupe-me de suas mentiras. A bala de um sniper foi muito... Era uma morte muito gentil pra alguém como você. Você pode ter sobrevivido ao festival, mas... Não tem ninguém pra te salvar dessa vez. Maluco! Ahn... Vamos stunar o grandão. Não funciona. Será que é porque é um tanque e não um robô? Tem esse problema, né? Defesa. E... Deixa eu ver o que eu posso usar aqui. Acho que eu vou só esconder a Alissa. Vamos hackear o robô. Ah, funcionou! Ah lá! O Charme funcionou com aquele robô ali. Deixei a mulher vulnerável. Caramba! Maluco! O dano! O robô se explodindo, cara! Então é só robô... Tanque não é robô. Eu não sabia. Eu jurava que tanque e robô era a mesma coisa. Eu vou de novo ter que me curar aqui. Eu vou me curar com skill, vai. Ahn... Drown... Vou bater normal. Deu desarme nos dois. Beleza, eu tô vivo ainda. System Crash não vale a pena. Envirohacking. Duzentão na mulher. Toma, laser. A eco já era. Deixa vulnerável. Deixa vulnerável. Caraca, eu vou morrer aqui nessa porra Um caiu Morreu Caramba Conseguimos Foi uma luta difícil Agora que eu sei que o charme funciona só em inimigo que é robô Não funciona em máquina Tipo tanque Você venceu esses caramuças Mas Astria não é páreo para o diretor de Sil E a sua nave de comando Queríamos fazer prisioneiros Mas bombardear a base até que a água tome tudo é mais legal Ah lá, ela vai embora Echo, por que você não vê a corrupção diante de você? Acho que são todos eles Devemos ir encontrar a Arete e planejar nosso próximo movimento Bom trabalho todo mundo Ao repelir os intrusos Mas não acabou ainda Recebemos uma transmissão do diretor Steel da API Eles planejam bombardear o Leviathan em 5 minutos Com 5 minutos de intervalo até a gente se render ou o Leviathan for destruído Haha Vamos todos morrer Não vamos Não vamos Cara, se controla Eu pensei que eu fosse morrer bravamente no cumprimento do dever Não sendo esmagado por toneladas de água Tipo um peixe Eu não acho que Esse é um problema que um peixe teria Que tipo de poder de fogo essa base é capaz Não tem muito poder de fogo Quer dizer Que tipo de poder de fogo a agência é capaz, né Tirando a nave do próprio diretor Não tem muita coisa Mas não se preocupe Temos um plano de contingência Para esse tipo de situação Está tudo nas mãos da Lauren agora Ih, vamos voltar para a Lauren Aqui estamos O campo de força remoto do Leviathan Espere Isso não é bom Qual o problema? O campo de força está agindo Ele age como uma defesa mantendo as coisas fora A vida marinha fora Mas pode deixar Pode fazer com que elas entrem Eu não entendo Eles querem que a gente desative o campo de força O que? Seja lá com o que a Arete esteja preocupada Deve ser perigoso Para ter mandado um time aqui Quando não é Normalmente Não é nada Eles mandam uma mensagem Para alguém desligar tudo Nenhuma mensagem dessa chegou Talvez eles tenham Esquecido de mandar Não é como se a Arete brincaria com detalhes assim Além do mais Ela especificamente nos instruiu Para usar O procedimento padrão Antes de sair Desativar o campo de força Também manda feromônios para a água Que vão atrair monstros para a área Uma horda de monstros Uma horda de monstros Eles vão invadir Leviathan e destruir tudo É suicídio então? Não O submarino que Que usamos Vai desviar a atenção da vida marinha É arriscado Mas todo mundo deve ser capaz de escapar Sem nenhum ferimento Precisamos desabilitar os geradores Um forte como você Está com medo de uns fantasminhas Não tem Não tem nenhuma vergonha Em ter medo dos mortos Deve ser só peixe morto Talvez não sejam muito perigosos Vamos rápido Se a Arete precisa que a gente Desligue o campo de força A situação deve ser urgente Rapaz Hum Eu não comprei o item Para esse cara aqui Eu não comprei o item Para esse maluco A Chan Também não tem item bom A Chan tem item bom Para usar com a amiga nela É Item de veneno e tudo Hum Beast Void Acho que eu vou usar Vamos usar Beast com ela Deixa eu ver umas paradas Mais úteis aqui Void é bom Só que é de hacker Vou usar Beast com ela Vamos lá Não é para baixo É para cima Então eu vou ter que combate Eu enveneno e bato Que aí eu dou mais dano Hum Eu estou aqui Ali está trancado Ok Acho que eu vou vir para cá primeiro Gerador está tudo online Tudo online Tudo online Vou ter que desativar tudo então Aqui não abre não cacete Aqui não abre não cacete Caralho Seis mil créditos Beleza Essas turbinas alimentam o gerador Mas é para fazer o que aqui Eita porra Um monte de peixe Um monte de peixe Malu Fraco contra fogo Vamos buffar um contra-ataque Foco Esses são os fantasminhas de peixe Será que eu consigo infligir charme nos fantasmas Ou não funciona Vamos testar Não Não funciona Maluco? Fantasma não toma veneno também Que droga São fracos Eu vou tirar o A habilidade mesmerize dele Não está Vou colocar microfone E vou tirar o item Que aumenta o charme Vou colocar o Standard mic Pronto Tem mais chances De dar stun Fantasma não toma Atordoamento Como é que eu desligo Os geradores? É aqui que desliga Aparentemente Agora está offline Beleza Tem um baú aqui Se shield Eu posso me defender Contra o poder do mar Olha Pra mim não é bom Talvez pra Chan Pra Chan parece bom Aqua Blade É um item de suporte É um item de suporte Abrir a porta Beleza Eita Pô O que é aquilo ali? Mais fantasma Esse parece muito forte Já que o campo De força Já que o campo De força Está abaixo É fácil Para os mortos Entrarem também Maluco Que bicho É esse? Deixa eu ver Buffa counter Nele Fraco contra fogo E pedra Eu vou buffar Regen No pessoal Toma um socão Acho que Não Ele não toma veneno Não Vamos dar Dar fogo nele Será que veneno Funciona? Vamos testar Não Não funciona Como sempre Ahn Stun Stun Funciona Vamos dar um uppercut Nele 800 de dano Toma Cusão Ahn Vamos dar um Focus E depois um pick me up gun Para tirar Vulnerável do grupo Ahn Ahn Adiciona uma hyperbar Pronto Limpei O debuff De todo mundo Aqui Olha Tá morrendo Será que eu consigo matar Com uppercut? Morreu Caramba Foi um bicho Mais ou menos Ninguém Ninguém ganhou Nenhuma habilidade Mas foi Foi mais ou menos A luta Aqui Meio que Tá desligado Já Aqui Tá offline Vamos 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 Vim pra cá Pra cá Pra baixo Não é Por que Por que Que o jogo Me deixa Vir Nessas salas Aqui Isso Não tem Nada Aqui Só pra A gente Isso aqui É urano Enriquecido Só pra A gente Poder Ler As paradas Ok Vamos Vamos lá Opening Quase que Ela mata O peixe Aqui Doido É muito Dano Cara Vamos Focar Um só Boa Já era O peixe Ahn O veneno Não funciona Nesse merda Né Desarme Desarme Funciona Toma Morreu Microfonada Na cabeça 4 mil De crédito Cacete É muita Grana O jogo Dá muito Dinheiro Pra gente É aqui Que desativa Offline Agora é só Ir pro Meio Né Olha Uma arma Que aumenta As capacidades De cura Da chan É uma Rio Tama Isso aqui Ajuda A curar Legal Vai ter Mais um Bicho Aqui Esperando A gente Puta Verda Pera aí Pera aí Pera aí Doido Pera aí Bicho Pera aí Vamos salvar Aqui Isso não Tava aqui Antes Você disse Que fantasmas Eram inofensivos Aquilo não Parece inofensivo Ahn Precisamos Ser rápido E derrotar Essa coisa Antes que mais Fantasmas Apareçam Maluco Que bicho É esse Ele envenena Que Cusão Ahn Vamos lá Counter Ahn Fortify Em geral Se ficar Fazendo isso Vai tomar Soco Eu fico muito Chateado Do Veneno Não pegar Nele Vamos limpar O cara De A gente Acabou de limpar Nossa Duas vezes Doido Ok Bate aí No bicho Então Bate da gente Vou dar Regen Para o grupo Ahn Eu poderia Usar umas paradas Aqui Para Eu vou usar O queijo Para me curar E tal Tal Bicho Deixa eu curar O cara Aqui Ah lá Ele contra-ataca Mesmo Tando stunado Isso é Isso é Engraçado Toma stun Aí Bicho Ahn Vulnerável Ahn Deixa eu ver Deixa eu Deixe-me Pensar Eu vou Descansar Com ela Esse aqui Vai dar Um uppercut 1200 Dano Aí sim Vamos limpar O debate Aqui Não atordoou Porque o jogo É troll Ahn Bebufo Aqui Toma Purification Torch Da próxima vez Eu vou tacar Mais uma Vai dar Um dano Absurdo Ahn Disable Pronto Tá Desarmado Deixa eu ver O que que eu faço Aqui Eu vou bloquear E recuperar As habilidades Eco Vai tomar Um dano Forte 1062 Nossa É muito Dano Cara Ahn Cut Cuts 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 Vai tomar Morreu Acabou Uppercut Matamos A fera Sudden Stab Um dano Um pouquinho De bônus De velocidade Morre 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 Ele tá Traumatizado Já tá Morto Duplamente Morto Se preparem Pra correr Lá Agora Vambora Ei Pera Me esperem Covardes Caramba O tamanho Do bicho Ele vai atacar A nave Do steel Ao invés Da base Agora A API Tá sendo Distraída Por aquele Monstro Atacando A nave Deles É a nossa Chance De atacar De volta Vamos Invadir E tomar E tomar A nave Deles Arete Se juntou A party Entramos Não parece Que a gente Foi avistado Ainda Eu Sabotei A comunicação Eles não vão Nos ver Chegando Até que Seja tarde Carai Doido Bom Eu vou Encerrar Por aqui Galera Esse episódio Foi bom Demais Cara Peixes Fantasmagóricos Bom Vejo vocês No próximo Episódio De Cosmic Star Heroine É isso Mano Esse jogo Tá bom Demais Comentem O que vocês Estão achando Fui Tchau Tchau Tchau